Olha aí, a nossa receita de hoje é muito especial porque tem a ver com o nosso clima, né? Com esse friozinho que tá fazendo com o inverno que já chegou, gente, nada como aquele caldinho quentinho e bem temperado. E a de hoje a gente vai falar sobre um produto que tem, assim, em várias regiões do Brasil, faz o maior sucesso. Eu estou falando da nossa majestade, a mandioca, a macaxeira, o aipim, enfim. E quem vai ensinar essa receita desse caldinho especial pra gente é a chefe Riva, que já é a nossa parceira. Riva, conta pra gente, uma receitinha fácil de fazer e também muito econômica, né? Fácil, econômica, toda que tanda, todos os mercados sempre tem lá, né? O aipim, o a macaxeira, o a mandioca, né? São vários nomes, né? São vários nomes. Mas o sabor é o mesmo. É o mesmo. Maravilhoso. Vamos preparar essa receita? E é muito fácil. Beleza, então, olha, prepare papel e caneta que é a hora da nossa receita. E pra esse delicioso caldinho de aipim, você vai precisar de um quilo de mandioca, meio quilo de carne seca, duas cebolas picadas ou raladas, creme de cebola, uma caixa de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, salsinha e cebolinha, leite e requeijão. Vamos agora ao preparo. Pra começar, dê uma boa ferventada na carne seca, por cerca de 15 minutos após levantar fervura, pra retirada do excesso de sal e reserve a água. Depois, em uma panela de pressão, cozinhe o aipim e reserve. Enquanto isso, em uma panela, coloque a manteiga e refogue a cebola. Mas atenção que tem uma dica aí, hein? Você vai mexer, não precisa vigiar muito não, porque ela vai soltar uma aguinha, né? Aí vamos deixar até que ela murche. Não precisa de dourar? Não precisa de dourar, tá? Mas se dourar, queimou com o pretinho, não tem problema, fica até mais gostoso. Só não fica, às vezes, esteticamente tão bonito com os pretinhos. Mas fica mais gostoso. Bom, enquanto isso, bata o aipim no liquidificador, utilizando a água em que foi cozido. Mas atenção, hein? Não bata tudo de uma vez. Ivo, eu tô vendo que você não tá batendo tudo de uma vez, né? Não, porque eu tô usando a própria água que eu cozinhei, porque a água fica quentinha, né? Senão ele pode subir aqui. Eu falo aquele efeito vulcão, assim. E é perigoso, pode causar acidente. Então vamos devagar. Bom, depois de bater, misture o creme de aipim na panela com a cebola e mexa. Agora adicione o leite. Enquanto isso, hora de preparar a carne seca, que pode ser desfiada ou triturada. Agora adicione a carne seca, a mistura que está no fogo. Se a textura do creme não estiver a seu gosto, pode acrescentar mais leite. Dissolva o creme de cebola também no leite e acrescente a receita. E se ficar sem sal, utilize um pouco da água da carne seca. Mas cuidado pra não salgar, hein? Hum, ponto perfeito. Muito bom, gente. E está pronto o nosso caldinho de aipim com carne seca, cremoso e o cheiro está bom demais. Agora é só servir. Hum, bom demais, gente. Nossa. Salsinha também. Gente, eu estou me dando... Olha, a água na boca. Olha isso aqui, gente. Daí você pode acrescentar o requeijão, a cebolinha e a salsinha pra hora de comer. E pra quem gosta, uma pimentinha também faz a diferença nesse prato. Vamos experimentar? Hum! 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 Hum!